Você sabia que existem tipos de bodyblock que dão ban no DBD? O Sanhi é um grande exemplo de quem foi banido por abusar de uma forma de bodyblock. Eles subiam lá na biblioteca com uma build pro killer não conseguir enganchar e era impossível levar os caras do ombro dali até algum gancho, eles sempre escapavam, cara. Na primeira chance de vacilo desses abigobais aí, eu pringuei esses dois caras, dois patetas, e fiquei segurando eles lá por duas horas. No fim, algum deles me reportou, tá? E eu não discordo da behavior, tá? Foi um banimento justo. Não acho algo feito se fazer, é como se fosse um cartão amarelo lendo futebol, e tanto é que a punição é pequena, só que eu acho que a behavior acertou impunida. Para você saber qual tipo de bodyblock não dá ban, eu dei uma olhada nas regras oficiais do jogo e a gente vai tirar essas dúvidas agora. Eu sou o Profit, o seu primo do interior favorito e sem mais delongas. Bora pro vídeo. Hoje, eu quero fazer a pergunta. Velho, vamos começar com esse vídeo. Isso aqui dá ban ou não, boys and girls? Vou começar com esse vídeo, vamos começar diferente. Esse vídeo aqui dá ban ou não? Aliás, o vídeo não. O que ele fez dá ban ou não? Ó, o que ele faz? Ele prendeu o cara, vocês estão vendo? Ele prendeu o cara. Ele prendeu o cara. E aí tá no Endgame Collapse. Eu acho que o Endgame Collapse são dois minutos, três minutos. Não tenho exatamente certeza do tempo. Mas é um tempo finito. Isso aqui dá ban ou não? O que vocês acham? Isso aqui, basicamente, ele tá dando bodyblock. Então, o vídeo de hoje é sobre... Será que bodyblock dá ban? E qual é o tipo de bodyblock que dá ban, né? Vocês lembram do bodyblock do Sanhi? É a mesma coisa? Parece a mesma coisa. Claro que não é o mesmo tempo que o Sanhi passa. O Sanhi passa duas horas de bodyblock. Eu não acho que ele vai ficar... Acho que são dois minutos ou três minutos o Endgame Collapse. Ele tá conversando com o chat dele. Tem um bonequinho do cachorrinho bem gordinho do lado direito dele. E ele tá de boa. E o sobrevivente tá girando e gira, 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 gira. Aí o pessoal falou no chat dele, ó. Isso aqui é da ban. Disseram que dá ban. E aí ele... Eu não sei nem se ele lê, né? Mas, basicamente, claro. Eu vou olhar nas regras depois pra mostrar pra vocês. Aliás, vamos fazer diferente. Normalmente, a gente olha as regras por último, né? Mas como isso aqui não é um tipo de coisa que a gente tem como ver. Ah, isso dá vantagem ou não? Claramente, isso é uma vantagem bem visível, né? Você não deixa o sobrevivente passar. Se o killer dá bodyblock, o sobrevivente não pode passar. Mas como vocês viram, a partida terminou e o sobrevivente morreu. Isso aqui é segurar o jogo hostage? Isso aqui é impedir a progressão do jogo? O que vocês acham? Vamos dar uma olhada nas regras. Aqui, as regras do DBD que a gente sempre olha nesse tipo de vídeo. Nesse tipo de vídeo. Vamos dar o Ctrl F e vamos procurar bodyblock. Bodyblock não é uma razão pra banir bodyblock. Não é. Bodyblock não dá ban. O que não dá ban? Tudo isso que tá aqui não dá ban. Mas vamos procurar holding the game hostage. Hostage. Vamos soltar hostage. Pronto. Holding the game hostage. É basicamente como se fosse sequestrar o jogo ou, tipo, segurar o jogo. Cara, aquele cara tá segurando o jogo hostage? Não. Tem que ser muito advogado nesse momento. Tá dizendo aqui. Holding the game. É segurando o jogo. Ele não segurou o jogo. Ele segurou um cara. Saca? A partida tava em progressão. Quando terminou o tempo, o cara morreu. Então, quando terminou o tempo, o cara morreu. O jogo resumiu. Resumiu como? O que ele ganhou e o cara morreu. Por isso que a gente não pode dizer que isso que ele fez é banível. Porque uma hora o jogo terminou e o cara morreu e ele ganhou. Entendeu? Querendo ou não, você pode dizer que isso aqui... Cara, isso é ridículo, Profit. O cara segurou o cara por três minutos aqui. Mano, se isso aqui desse ban, aqueles killers que dão slug e te matam no chão, que eu acho que são três minutos pra morrer no chão, três ou quatro, ele também tinha que tomar ban, velho. Porque ele meio que tá te segurando no jogo, mas isso não dá ban, claro. Isso não dá ban. Isso aqui, ó. Você viu o que ele fez? Não dá ban. Tá nas regras. Body block não dá ban. E o que dá ban é o body block que impede o jogo de progredir. Agora a gente vai ver o body block que impede o jogo de progredir. Vamos dar uma olhada. Aliás, antes da gente ver o que dá ban, né? Que a gente já sabe o que dá ban. Vamos ver exemplos de body block de sobrevivente. Pra não dizer, ah, é pra Fitsman, que ele é safado, tá puxando a sardinha pro Kira. Não, vamos ver sobrevivente dando body block. Isso aqui dá ban, clã? O Kira pega e aí os Avengers assemble. Velho, olha o que eles vão fazer aqui, ó. O Kira olha pra trás pra ninguém cegar e olha o que os caras fazem. Prenderam o Kira no canto, velho. Prenderam o Kira no canto, velho. Olha isso, mano. Mano, que time, né, velho? Os caras vão tomar hits e tal. Vai escapar, vai escapar. Não tem como. Os caras tomaram hit e blau. Escapou. Vocês acham que isso dá ban? Não dá ban. Não importa. Se o cara for chorar e tal, não dá ban. Isso aqui não dá ban. Outro exemplo do que é um body block que não dá ban. É esse body block aqui. Aquele body block é brabo, viu? Aquele body block é brabo. Mas tem esse aqui também, é muito brabo. O cara salvou. O Blight Zera tá meio confuso. O Blight Zera usa o poder e vai derrubar o cara. O cara derrubou a Kate. A Kate caiu no chão. Aí o cara pensa assim, mano, será que vale a pena tancar aqui no chão? Não vale a pena. E aí, o killer pega e aí pronto. Essa é a hora de tancar. Todo mundo, ó. Fecharam a saída. Não passa o killer. Não passa. O killer não hitou? Ele não passa, ó. Olha esse body block dos deuses. Parece que os caras... Mano, nunca vi isso na minha vida. Os caras se mexendo junto pra tancar, velho. O cara tá no chão e ele tem que só andar em direção à saída. Basicamente, o killer tá meio que lascado aqui. Dificilmente ele consegue enganchar esse cara depois desse body block. E o Dwight não achou que era o bastante. Então ele vai tancar mais. Vai tancar mais. Não, 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 não. Pronto. Acabou. Todo mundo escapou. O killer ficou puto. Mas isso não é banível. Por quê? Nas duas situações, você pode fazer uma coisa que caltera toda essa jogada. Nessa primeira aqui, ó. Que todo mundo fechou ele. O que ele podia fazer? Mano, ele não tem como enganchar aqui, velho. Se fosse eu nesse lugar, eu apertaria o meu botão G, né? Porque é o botão de dropar. No seu, pode ser R ou sei lá, no controle não sei qual é. Mas dá uma olhada lá no botão de derrubar. Você aperta esse botão, derruba o cara e vai atrás de outro cara, mano. Porque esse cara aqui você não engancha mais, tá ligado? Mesma coisa nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ele viu que os caras estavam tancando, velho. Tinha um deles que tava miado, se eu não me engano. Qual é o deles que tá miado? Ah, o cara que tá miado não tá tancando, né? Então ele tinha que irritar os dois se ele quisesse passar daí. Ou então ele dropava no chão, pô. Só que o risco que ele, né, de dropar no chão é esse, ó. O cara vai andar na direção da saída. Eu acho que ele devia ter irritado um cara e aí depois ele ficava... Ele conseguiria passar, porque o Duarte não ia conseguir tancar sozinho. Irritava um cara e botava no gancho, pô. Acho que essa é a melhor coisa que ele podia ter feito nessa situação. Beleza? Nenhuma dessas duas situações é banível. Mas vamos ver a situação que é banível. E eu vou explicar por quê. Esse vídeo aqui a gente já viu... Mas, cara, esse é o exemplo... O melhor exemplo que a gente tem de uma coisa que é banível. No quesito bodyblocking. Como o vídeo é sobre bodyblocking, eu tinha que mostrar essa situação. O Sanhi, ele começa segurando dois caras. Ó, tem o Leon, que ele até tenta salvar. E aí, esse é o ponto crucial. O Leon. Vocês estão vendo o Leon? Ó, ele tem dois caras presos. Beleza. Ele tá segurando a partida de dois caras. Dois caras. Até aqui, não é banível. Porque o Leon pode abrir a porta e escapar. E aí começa o Endgame Collapse e aí não tem problema. O Leon, ele não quer escapar. Ele quer ficar aqui. E por causa do Leon, isso vai virar banível. Nesse momento aqui, que eu tinha colocado já aqui, ó. Que ele faz até a ediçãozinha, né? Quando o Sanhi... O Sanhi consegue pegar ele moscando e prende os dois que sobraram, né? Que um quitou. E aí fica dois presos. E os dois últimos caras estão presos. E não tem o que fazer. A partida não acaba. Porque o Sanhi não vai irritar os caras. E os caras não tem como escapar. Isso aqui é banível. Entendeu? Entendeu a diferença? A partida não consegue progredir por causa do Sanhi. Ele não quer irritar. Ele não vai irritar. E a única maneira da partida progredir é os dois caras quitando ou o Sanhi irritando. O Sanhi não vai irritar e os caras não vão quitar. Então a partida durou... Quanto tempo? Durou muito tempo, velho. Depois eu digo exatamente o tempo que durou. Mas basicamente, pra ser banível, você tem que impedir a partida de resumir. O Sanhi impediu a partida de resumir. E esse exemplo aqui, a partida resumiu como o cara morrendo, porque tava no endgame collapse. E aí, basicamente, isso não dá ban. Não dá ban. Ele só segurou um cara. E nessa situação aqui que os sobreviventes se tancam, não dá ban porque o cara... Mano, a partida vai continuar. Então os caras vão escapar de alguma forma ou outra. Ou ele pode derrubar no chão. Então isso não impede o killer de jogar. Mesmo no endgame, que tem muito killer que chora quando isso acontece. Quando os caras tancam no final. Cara, é chato. Mas não é banível. Beleza? E é isso, boys and girls. Mano, fica na cabecinha. Pra ser banível, tem que ser uma coisa que não permita que o jogo continue. Body block, dá ban? Não dá ban. Novamente, quem não entendeu, tem literalmente escrito aqui, body block, não dá ban. Eles já colocaram nas regras. Body block, não dá ban. Não adianta você querer reportar alguém por body block. Não adianta. Não dá ban. E é isso, boys and girls. O que eu tinha que falar em relação a esse assunto é esse. Body block, não dá ban. Eu não sei se eu falei o suficiente. Se você gostou desse vídeo, você vai amar esse outro que está na sua tela agora. Só não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.